Não, eu não estou maluco ainda, e sim pessoal, um novo jogo de Cyberpunk está anunciado oficialmente pela CD Projekt Red, empresa que desenvolve, né, empresa que fez 2077, fez também a série The Witcher. Vou explicar tudo pra vocês, todos os detalhes desse novo jogo da série Cyberpunk, não é a expansão, pessoal, é de fato um novo jogo, e falar aí, né, dessa maluquice que a CD fez do nada de chegar e fazer muitos anúncios, falou bastante aí, deu várias projeções, né, pro futuro da empresa, com vários novos projetos que eles vão trabalhar, dentre eles, né, o novo jogo da série Cyberpunk, que aparentemente, pessoal, é uma sequência de 2077. Bom, Colute, o que aconteceu? Galera, vamos lá, fiquem tranquilos que eu vou explicar pra vocês. Pessoal, a CD, ela é uma empresa, né, que você pode ir lá, comprar maçã e tal, colocar o seu dinheiro na empresa, e vira e mexe, né, a cada 3, 4, 5 meses, eles fazem reuniões, eu não sei se tem mais reuniões do que isso, mas é pelo menos quando eles divulgam pra nós, dentre 4, 5 meses aí, eles sempre divulgam algumas ligações que eles fazem com esses investidores, né, passam pra nós as projeções que são passadas para os investidores de projetos que eles estão trabalhando, de coisas que eles estão trabalhando, eles estão ali dando satisfações, né, falando, ó, estamos fazendo isso, aquilo e tal, e vamos trabalhar assim. E hoje, né, aconteceu isso, hoje, mais precisamente, dia 4 de outubro de 2022, teve, pessoal, divulgações feitas pela CD, e ela acabou divulgando, pessoal, o tal Project Orion, que é o nome aí do projeto, né, Projeto Orion, que é o nome do projeto desse novo jogo da série Cyberpunk, é, eu vou dar uma lida aqui na minha cola, tá, e a gente vai debatendo com as informações que eles passaram pra gente. Então é o seguinte, pessoal, esse novo jogo, tá, ele vai ser feito pela CD Projekt Red North America, ou seja, é uma, é, um novo estúdio da CD, que foi, né, vai ser fundado aí em Boston, nos Estados Unidos, e que esse novo jogo, ele provará todo o poder e potencial do universo Cyberpunk. Galera, esse jogo, tá, ele vai começar a ser feito de fato, né, sua produção vai ganhar um ritmo mais acelerado, ele vai começar a ser feito depois que tivermos o lançamento da expansão de Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, que ocorre, né, em 2023. Além disso, pessoal, o Adam Kicinski, que é um dos seus da empresa, ele fez um comunicado dizendo o seguinte, ó, é por isso que estamos montando uma nova equipe em Boston, que justamente com a equipe da expansão em Vancouver, formará o nosso novo estúdio na América do Norte. Como resultado, poderemos aproveitar totalmente os talentos que nós temos por lá na América do Norte. Bom, pessoal, então entendam o seguinte, esse novo jogo, ele vai começar a ser feito ainda, tá, ele tem esse nome de Orion, né, que é o nome do projeto, e aparentemente, pessoal, pelo que nós vimos, ele vai ser sim uma sequência de Cyberpunk 2077, tá, é o que deu ao entender, de acordo com as palavras utilizadas pela CD. Esse jogo, pessoal, não vai ser feito aparentemente, ou totalmente, ele não vai ser feito na Polônia. A CD tá fundando um novo estúdio na América do Norte, nos Estados Unidos, a gente sabe que a CD já havia comprado, né, um estúdio também no Canadá, além de outras aquisições que eles vêm fazendo. Então hoje, galera, é muito importante que vocês tenham em mente que a CD Projekt Red não é uma empresa mais pequena, minúscula, é uma empresa que cresceu, fez aquisições de outros estúdios, contratou muitas pessoas pra justamente dar esse próximo passo e trabalhar em mais de um jogo AAA ao mesmo tempo, tá. Isso já havia sido falado por eles há um tempinho, se eu não me engano, mais de ano, já que eles haviam comentado, é, comentado que eles queriam trabalhar em mais de um jogo AAA ao mesmo tempo, e agora tá acontecendo com esse novo estúdio sendo fundado na América do Norte, e aparentemente, pessoal, esse estúdio vai ser 100% responsável pela produção do novo jogo da série Cyberpunk, tá. Então não teremos, pelo que viu aqui, o pessoal da Polônia trabalhando, tá, nesse game. Certamente eles vão mandar pessoas que já são do estúdio pra morar nos Estados Unidos, trabalhar por lá, mas não vai ser feito inteiramente na Polônia. E a gente sabe, pessoal, que hoje a CD, né, a grande maioria dos desenvolvedores estão trabalhando justamente na expansão de Cyberpunk 2077, a Phantom Liberty, porém, pessoal, eu imagino, tá, que nem todo mundo que tá hoje na DLC, na expansão, que tá lá produzindo, vai produzir depois do novo jogo, tá. Certamente parte dessa equipe vai trabalhar no novo The Witcher, né, a nova trilogia e tal, temos informações novas, inclusive, vou trazer vídeos pra vocês aqui no canal do novo jogo da série The Witcher, mas, pessoal, imagino eu que parte dessa equipe vá trabalhar também, né, no novo Witcher, e parte vai trabalhar no novo jogo da série. Então assim, pessoal, foi uma surpresa muito grande, tá, imagino, até havia comentado com vocês que eu não esperava, né, que o novo jogo fosse feito agora, né, eu achei que eles iam lançar a expansão da DLC, focar no novo Witcher pra depois, daqui a um tempo, fazer um novo Cyberpunk, mas não, galera, eles já estão trabalhando nesse jogo, tá. E também tem um ponto importante de se falar aqui, é que a CD comentou que eles querem fazer introduções de modos multiplayer nos seus jogos, que eles não querem mais trabalhar somente 100% com jogos single player. E a gente sabe, pessoal, que Cyberpunk 2077, no início, né, foi prometido o modo multiplayer, esse modo não se cumpriu, nunca vai ser lançado. Então, pessoal, as chances do Orion, né, que a gente não sabe o nome do jogo ainda, com certeza não vai ser Project Orion, né, Projeto Orion aqui o nome do jogo, vai ter o nome de fato, mas certamente, pessoal, esse jogo aqui virá também com o modo multiplayer, tá. Então é o que eu imagino de um processo natural feito pela CD. E eu acho que é uma coisa que eles querem trabalhar há um tempinho, né, eles já querem fazer modo multiplayer, já foi confirmado por eles, e Cyberpunk pode ser uma boa janela, tá, que eles vão fazer agora esse lançamento desse novo jogo com o modo multiplayer. Foi confirmado também, pessoal, que eles vão continuar trabalhando com mídias, né, além de jogos, ou seja, séries e filmes. E, bom, vocês sabem, né, foi lançado recentemente pela CD, Cyberpunk Edgerunners, Cyberpunk Mercenários, uma série de anime disponível na Netflix, você pode assistir aí, e, talvez, né, tenha sido um dos grandes responsáveis por o sucesso, talvez não, né, tenho certeza que foi um dos grandes responsáveis pelo sucesso absurdo que Cyberpunk 2077 vem fazendo agora, pessoal. Então, certamente, a CD vai continuar trabalhando com essas mídias, e a gente deve ter, sim, uma continuação, não sei se Edgerunners, né, com a história da Lúcia, ou com outros personagens, mas, certamente, pessoal, a gente vai ter, sim, mais histórias da CD em formato de séries, seja de anime, seja de uma série real, ou uma série diferente, ou até mesmo um filme, tá. Então, é o que eu imagino que eles vão fazer, pelo menos, de acordo com o que foi falado por eles, né. E você pode estar se perguntando, Pocolut, será que o Edgerunners foi o grande responsável, né, por esse anúncio do novo jogo da série The Witch, da série Cyberpunk e tal? Galera, não, tá. Obviamente, eles já tinham planejado isso aqui há um tempo, mesmo antes do lançamento do anime, tá. Eles não iam lançar o anime há duas semanas atrás e falar, pô, foi legal, fez sucesso, vamos lá fazer o anúncio do novo jogo. Não, não é assim que funciona. O Projeto Orion aqui já está em desenvolvimento há um tempinho, né, já devia ter começado a trabalhar ele há um tempinho, né, então eles vão fazer um novo estúdio na América do Norte para trabalhar nesse jogo. Obviamente que o Edgerunners deve ter dado um fôlego gigante para eles e muito ânimo também, né, porque eles sabem que a série, a franquia no geral, Cyberpunk, está muito em alta agora. Teve o anime, teve o Cyberpunk Red, né, que é o jogo de RPG de mesa, também lançado pela CD. Então, no geral, Cyberpunk, pessoal, agora, deu um fôlego muito grande e eles têm tudo nas mãos agora, pelo menos, para fazer um belo lançamento com Phantom Liberty, que é a expansão de Cyberpunk 2077, e fazer um belo lançamento com esse novo jogo da série Cyberpunk, tá. Não esperem esse jogo, pessoal, para daqui dois, três anos. Esqueçam, tá, é um game para chegar em 2026, 2027, imagino eu, tá, vão levar aqui anos e anos de desenvolvimento. Esse jogo, certamente, também vai ser feito na Reels 5, né. A Red Engine, que é o motor gráfico da CD Projekt Red, certamente, pessoal, eles não trabalharão mais, tá. E agora, eles vão fazer toda a migração para a Reels 5, né, que é o motor gráfico da Epic Games. Mas é isso, pessoal, tá aí, novo jogo da série Cyberpunk anunciado. E vocês, curtiram? Acham que a CD está indo pelo caminho certo? Ou não deveria ter mais jogos da franquia Cyberpunk? Comenta aqui embaixo, no campo dos comentários, a sua opinião, belezinha? Galera, é isso aí. E vou ficando por aqui, se você gostou do vídeo, quer dar aquela forcinha com o like, com o gostei, eu agradeço demais. Se você não está inscrito no canal e quiser se inscrever, também será muito bem-vindo por aqui. É isso aí, pessoal, um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, falou e sia! Tchau, tchau! Tchau, tchau!